O meu café da manhã vai ser todo rosa! Mas isso aqui não é rosa! Mas eu só vou escolher os rosa pra comer! Você vai ter que escolher um por um, esse aqui é rosa e pode! Eu vou tomar com esse leite! Mas leite é branco! Esse não, esse é rosa de verdade! Que que é isso? Eu nunca vi um leite rosa! Uau, isso é leite rosa! Que legal! Uau, já o meu café da manhã vai ser todo preto! Aqui tem um pão preto! Ah, que mentira mentirosa! Nem existe pão preto? Claro que existe! É um pão de verdade e é preto! Isso aqui é uma geleia pra passar no pão toda preta! É uma geleia super preta que eu vou passar no pão preto pra ser um café da manhã todo preto! Isso não deve estar gostoso! Dudu, a sua boca tá ficando toda preta! A Carol vai passar 24 horas comendo e fazendo tudo rosa e eu tudo preto! E uma coisa que eu amo preto é Coca-Cola e é por isso que eu tô fazendo uma invenção! Isso aqui vai ser uma máquina de Coca-Cola! Vai ser muito legal! Isso aqui vai ser aonde vai sair a Coca-Cola! Nós estamos agora numa loja de brinquedos! Mas você só pode comprar um brinquedo totalmente preto! Mas não tem quase brinquedo preto! Eu queria muito comprar esse aqui! É, mas não pode! Ele é amarelo! Você só pode preto! Mas é que não tem nenhum brinquedo preto aqui! Qual que eu vou comprar? Azul, laranja, preto... Olha que legal! Vou comprar esse aqui! Eu também vou poder comprar um brinquedo, mas o meu tem que ser todo rosa! Que é muito mais fácil, porque tem muita coisa rosa aqui nessa loja! Você vai poder escolher qualquer brinquedo! Tem tanta coisa! O que eu comprei é muito mais legal que o brinquedo que você comprou! É um carrinho de controle remoto que pra dirigir ele é só virar pra cá e virar pra cá! E olha que legal! É colocar no chão e usar isso aqui pra acelerar o carrinho! É só pisar e o carrinho anda! E dirige aqui, ó! Dá ré assim! Aí pisa pra cá! Aí pisa pra cá! É muito legal! Esse carrinho de controle remoto! Eu vou te mostrar que o que eu comprei é muito mais legal! Mas isso aí que você comprou nem vale, porque só valia se fosse totalmente rosa! E isso não é totalmente rosa! É, mas ele vai fazer uma coisa toda rosa! O que ele vai fazer? Ó, eu vou mostrar como faz! Esse palito aqui eu vou colocar aqui dentro! Sabe o que tem aqui dentro? Chocolate rosa derretido! Uau, que legal! Aí coloca aqui! E o que faz? O que faz? Bota granulado rosa aqui dentro! Uau, granulado rosa! E o que? Pra quê? Pra que botar granulado rosa aí dentro? Pra girar aqui e olha o que vai formar! O que? O que é isso? O que é isso? Que legal! Isso dá pra comer, Leila? Sim! O que legal é o palito de chocolate rosa! Isso é muito legal! É de comer mesmo? É de comer? Uau! Muito gostoso! Uau, isso tá parecendo um posto de gasolina de verdade! É, e como eu sou muito legal, eu vou fazer metade preto, que vai ter a minha Coca-Cola, e a outra metade vai ser rosa, e eu vou botar uma bebida rosa pra você! Legal! E vai ser muito legal, aqui nesse lado vai ter a Coca-Cola, aí quando eu quiser a Coca-Cola, é só pegar aqui, botar no copo e apertar! Ué, mas não tá saindo nada? Claro que não, não tá pronto ainda, como é que vai sair se nem tá pronto ainda? Tem que pintar! Uau, que linda essa máquina! Essa é a minha super invenção! De um lado tem a Coca-Cola, que é preta, e do outro lado tem o Danoninho, que é rosa! E como é que funciona? É só pegar um copo e pegar aqui, como se fosse, colocar gasolina num carro e apertar, e vai começar a sair Coca-Cola! Uau! Ó, enche o copo de Coca-Cola e... Eu quero tomar Danoninho também! É só pegar a máquina, colocar no copo e apertar, que vai sair Danoninho! Que legal essa máquina, né? Muito! Ficou muito legal! Dá pra tomar na boca? Pode, pode, pode! Que que é isso? Olha só, é a super máquina preta e rosa! Chegou a hora do almoço e com fome eu não vou ficar! Uau! Batata frita rosa, arroz rosa e até água rosa! E a sobremesa, um doce rosa! Que delícia! Comer comida rosa é muito gostoso! Tem muita comida rosa gostosa! É, né? O que que você tá fazendo? Você vai comer a sobremesa junto com o arroz! Sim! Que que é isso que diz... Fica muito gostoso! Que desnecessauro! Vai comer o doce junto com o arroz! Que que é isso? Uau! Que lindo! Esse é o moço preto! É feijão que é preto e macarrão que também é preto! E pra tomar eu tenho um suco de ameixa preto! Se todo mundo deixar o like no vídeo agora eu vou transformar o Dudu numa sereia e vou fazer ele entrar na piscina! Que desnecessauro! Então deixa o like agora no vídeo pra ver isso! Nós estamos agora aqui no mercado e eu vou poder comprar tudo preto e a Carol tudo rosa! Já tem aqui bala que é preta, chocolate preto... Gal, quanta coisa preta você comprou! Mas só pode comer se for preto! Se for marrom, não pode! Tomara que esteja preto! Esse é bem preto, então eu posso comer! Então pode! Esses são os doces rosas que a Carol comprou! Mas esse aqui não é rosa! Ele é colorido! E tomara que tenha rosa dentro! Se não tiver a cor rosa, não pode comer! Tem rosa! Tem rosa! Tomara que tenha a cor preto! Tira, tira, tira as outras cores! Tomara que tenha! Não tem! Tem preto sim! Tem preto não tem! Não tem preto! Não! Tem a cor preta! Que lindo esse marshmallow rosa! Eu vou provar! Vê se é bom! Que? 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 Que foi? É muito gostoso! Eu tenho um desafio pra você! Que é pintar essa casinha! Que legal! Mas você só vai poder pintar de rosa! E por isso que eu comprei vários tipos de rosa! Tem esse rosa! Tem esse outro rosa! Que é um pouco diferente! Esse também é outro rosa! Esse aqui é outro rosa! E esse outro rosa! E mais esses! São vários tipos de rosa! Que você tem pra pintar essa casa! Você quebrou a casinha! Por quê? Eu não quebrei! Eu desmontei ela pra pintar! Isso tá tudo quebrado! Você nunca vai conseguir montar! Você tirou o telhado! Você tirou a lateral aqui da casinha! E tá pintando as partes! Você não vai conseguir montar de novo! Claro que eu vou! Uau! Ficou muito linda! Essa casa toda rosa! Ficou bonita demais! Que que é isso? O que que você tá fazendo? Eu fiz uma super slime rosa! O que que é isso? Olha aqui! O que que é isso? O que que você vai fazer agora? O que que é isso aí, Carol? Eu vou botar ela aqui! Aqui! Pra que que você vai colocar aí dentro? Pra que isso? Pra usar! O que que isso faz? Ele não tá fazendo nada! E nem dá certo! Tá caindo um pedacinho de slime aqui! Coloca mais slime! Eu tô fazendo neve de slime! Aí cai mais! Aí pega e coloca mais! Aí cai mais! Aí bota mais de novo! É infinito! Isso é infinito! Fica caindo aqui! Aí é só misturar! Vira slime! Aí coloca de novo! Aí cai mais ainda! Que desnecessauro isso, Carol! O que que é isso? Ai, eu vou fazer bem rápido! Bem rápido! Vai bem rápido! Bem rápido! Bem rápido! Bem rápido! O que você está fazendo agora? Eu tô fazendo pastéis rosas! Que mentira mentirosa! Como é que vai fazer pastel rosa? O que que é isso aqui? Isso é massa de pastel! Enquanto a Carol tá fazendo um pastel rosa, eu vou fazer pipoca! Pode parar! Por quê? Porque pipoca não é rosa e nem preto, então não pode! Pode sim, porque eu vou fazer uma pipoca que vai ser preta! Vou colocar açúcar e vou colocar também corante e vai ser uma pipoca preta! Que legal! Que coisa bem feia! Isso é pipoca doce preta! Hum, tá bem gostosa! Minha pipoca deve estar muito melhor do que esse pastel rosa! Nunca vi isso, pastel rosa! Mas ficou lindo, lindo! Mas deve estar ruim isso aí! Isso aí deve estar ruim! Nunca vi pastel rosa! E por dentro é rosa também! É doce! É granulado por dentro! Que legal! O que você tá fazendo? Eu tô tocando a minha mini bateria rosa! Você nem sabe tocar a bateria! Eu sei sim! Então deixa eu ver! Toca, toca! Aí, nem sabe! Tudo errado! Tudo errado! O que é isso? Tudo errado! Olha, quebrou a bateria! Não quebrou não! Nem sabe tocar! O que é isso? Que desnecessário! Olha, tá quebrando! Não quebra! Tudo tá quebrando! Eu tô com muita fome! Não tem mais nada preto pra comer! Só tem outras cores! Eu tô com fome! É verdade! A única coisa preta que eu achei é isso aqui! E eu nem sei que gosto tem isso! Ai, não! É ruim? É muito ruim! E por que você tá comendo? Eu tô com fome, mas é ruim! Mas então não come! Ah, mas eu tô com fome, mas é muito ruim! Ai, que coisa ruim! Mas não come! Por que você tá triste? Porque não tem mais nada preto pra comer e eu tô com fome! Mas eu fiz um sorvete pra nós! Mas nem é de verdade esse sorvete! É sim! Olha, é um sorvete preto com a casquinha rosa! Pega! Nem é de verdade! É, mas não pode comer ainda! Por quê? Porque tem que colocar granulado preto em cima! Vou colocar! Isso deve ter gosto de feijão! Não! É sorvete! Prova! Eu acho que tem gosto de feijão! É doce! Prova! É sorvete mesmo! É! Gostou? E todo preto! Nossa, sua boca tá muito preta! Dá um sorriso! O desnecessauro! Isso, Carol! Pra quê que é isso? Vai ficar tão bonito! Isso aqui é um creme preto que a gente passa no rosto! Pra quê que é isso? Pra sua pele ficar bem macia! O que é isso? Isso é desnecessauro! O que que é isso? E pra você poder ver mais um monte de vídeo legal é só você se inscrever no canal agora e clicar no sininho! Tem que se inscrever e clicar no sininho pra todo vídeo novo você ficar sabendo! Então se inscreve e pode clicar num desses vídeos que estão aparecendo agora que são vídeos bem legais! E tchau! Tchau! Tchau!